Bem, eu estou muito emocionado e agradecido a vocês por essa homenagem de 50 anos, né? E eu nunca fiquei nervoso, mas hoje subindo a vida, né? Uma homenagem dessa, realmente eu não sabia nem o que falar para vocês. Mas como eu nasci em circo, fui criado em circo, e a minha família é toda circense, então eu vou cumprimentar vocês da maneira que eu aprendi quando era pequeno. Pode ser? Respeitável público, boa noite! Boa noite! Está fraco, mais forte. Respeitável público, boa noite! Boa noite! E foi assim, num humilde picadeira de circo, que eu comecei a minha carreira, né? Carreira que, essa que me levaram a muitos lugares dessa vida, lugares que eu fiquei muito feliz, outras que eu fiquei triste, que meus olhos até sentiam de lágrimas, né? Mas logo se iluminava com o sorriso de crianças. Quando eu digo crianças, são crianças de todas as idades, crianças que podem ser meu tio, meu pai, seu avô, né? Crianças que me acompanham há muitos anos, né? E aquele sorriso que eu via das pessoas, é um sorriso que foi uma coisa que Deus me deu, né? Uma bênção de ser um criador de sorrisos. Ou melhor, trocando em minutos, ele me deu uma bênção de ser palhaço, né? Agora fala, piracicada, né? A minha emoção é dobrada. Estar aqui em Piracicada, e muito agradecido, eu vou dizer por quê. Porque eu fiz quase 70 filmes, eu nem me lembro bem quantos, eu nem entendi todos os filmes. Mas em casa, agora que eu estou adquirindo eles, eu tenho 70 filmes, sem contar o filme que eu fiz na minha mãe, e sem contar o filme que eu fiz agora com o Rodrigo. E eu fui inspirador dele para ser diretor de cinema, um filme que era direção minha. Eu fiz 70 filmes, entre 70 filmes, 10 das maiores bilheterias do Brasil, nós éramos 7, Estrapalhões, 7 bilheterias do Brasil. Eu dirigi vários, Filha dos Estrapalhões, que você se inspirou, né? Eu dirigi, o Márcio de Horóis, que foi o filme mais ilugiado pela crítica do Brasil. Eu fiz várias coisas no cinema, né? Estou com 76 anos e nunca me chamaram para nada. Nunca ninguém disse, ô palhaço, velho palhaço, vem cá, vamos te fazer uma homenagem. E vieram me fazer essa homenagem em Piracicaba. Piracicaba é muito importante na minha vida. Eu tenho um irmão, Dino Santana, ele trabalha em todos os filmes dos Trapalhões, foi assistente em direção na Globo, nos Trapalhões, foi meu assistente em direção em todos os shows que eu dirigi. Eu dirigi e escrevia muitos shows nos Trapalhões, e ele era o meu assistente. E ele faleceu, esse irmão faleceu, já tem um ano e meio, coisa que me derrubou bastante, até na carreira, me derrubou bastante, porque ele não era irmão, era um amigo, era um pai, ele era tudo para mim, conselheiro, né? E aí diz, por que Piracicaba? Porque meu irmão nasceu aqui em Piracicaba. Você vê como é que Deus faz as coisas, né? Eu recebi essa homenagem de 50 anos em Piracicaba, na terra do meu irmão. Até eu me lembro de uma coisa engraçada, que o meu irmão falava, e o pessoal, o Mussu principalmente, brincava muito com isso, ele falava assim, Piracicaba é onde os peixes sobem escada. Porque ele diz que na época da Piracema aqui, os peixes sobem escada, o Mussu até brincava, e as peixes levantam a sainha para não molhar e vem de salto no alto. O Mussu brincava muito com isso. Então vocês devem imaginar a minha emoção de estar aqui com vocês. Eu agradeço a vocês que hoje eu me sinto o homem mais feliz do mundo. Com essa homenagem que eu nunca recebi na minha vida, é a primeira vez. Eu gostaria de dividir essa homenagem. Ninguém faz nada sozinho, com meus companheiros que estão aqui. E para falar mais uma coisa, pessoal, uma última coisa, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado! Aplausos Aplausos Bom, gente, eu estou muito emocionado também, isso aqui é a realização de um sonho, o Dedé me ajudou a sair da periferia, eu tinha, de acordo com as estatísticas, eu tinha tudo para ser ladrão, traficante, enfim, mas o cinema me salvou e eu devo isso a essa estrela, a essa pessoa iluminada aqui do meu lado. E era uma coisa sem explicação, gente, ninguém entendia na família por que aquela obsessão pelos trapalhões, está lá o meu primo Kleber que cresceu, que não me deixa mentir, que acompanhou muito dessas loucuras, e detalhe, gente, eu só fui ter TV na minha casa com 13 anos de idade, eu vivia assistindo televisão na casa dos vizinhos, ou de tios, enfim, vivia buscando a tela. E é muita emoção estar aqui, e o cara que me fez, a pessoa que dirigiu o filme, que é o Dedé, que foi o filho dos trapalhões, eu lembro como se fosse hoje, parece que eu estou vendo as imagens do filme, e que mudou a minha vida, literalmente para melhor, que me deu a, digamos a, botou essa sementinha do sonho, de acreditar nesse sonho, embora todos não acreditavam, ninguém acreditava em mim, mas eu continuei acreditando, e olha a licença poética dessa história, o primeiro prêmio de um ícone mundial do cinema, porque quem aqui tem mais de 25, 30 anos viveu a era dos trapalhões, uma época mágica do cinema, uma época em que nós queríamos estar na frente da tela para ver os trapalhões, para nos divertir, eu comparo muito os trapalhões com os Beatles, os Beatles juntos eram imbatíveis, os melhores, e eu digo que os quatro juntos é uma obra divina, os trapalhões. Então não tem muito o que falar, só que é a realização de um sonho, agradecer muito a vocês, como eu falei, esse filme é um filme que não tem muita pretensão, a pretensão dele mesmo é divertir vocês e passar essa mensagem, eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo agora, que é um dos comprodutores do filme, com a Faro Models, tá gente, muito obrigado mesmo, porque se essa pessoa aqui merece isso e muito mais, vamos torcer para que o mercado cinematográfico, fotográfico, nacional, vejam e realmente saibam dar valor a quem realmente merece, tá? Obrigado. Hoje eu tirei uma grande barba do meu coração aqui, porque nós fazemos os filmes dos trapalhões na época que estava surgindo o Cinema Novo, o Anquito, o grande comediante, vocês puxam na internet e vão saber quem é, um dos comediantes que os trapalhões imitavam um pouco eles, que eram os Carito, o Anquito, o Grande Hortelo, o Colé, que era o meu tio também, né, a gente imitava um pouco desses comediantes, e o Anquito, ele falou, mas porque vinha aquela época do Cinema Novo, né, e os trapalhões eram uma chanchada, e o Anquito disse, não existe Cinema Novo, existe gente nova fazendo Cinema Novo, era muito sábio, né, o Anquito, e naquela época eles esperavam, esse pessoal fazendo Cinema Novo, eles esperavam, às vezes, acabava o dinheiro, ficava seis meses, um ano com o filme nas prateleiras, esperando sair um filme dos trapalhões, porque uma parte da renda do filme, se não me engano, 30%, ia para o cinema nacional, para que essas pessoas pudessem continuar, terminar os seus filmes, né, e por isso que eu tinha essa mágoa no meu coração, poxa, eu dirigi tantos filmes dos trapalhões, eu praticamente lancei a Xuxa no cinema, e outra, o filme mais respeitado, mais criticado, e melhor crítica do Rio e São Paulo, o Márcio de Oroz, também em direção minha, a filha dos trapalhões, eu não posso falar que é menina dos seus olhos, mas também a direção minha, e outros filmes, eu dirigi vários filmes dos trapalhões, né, e esse pessoal está aí até hoje, comandando o cinema, aquela rapaziada que esperava o dinheiro do nosso filme para terminar o filme deles, estão aí dominando o festival de cinema, sei lá, Brasília, Kikito, não sei o quê, e nunca chamaram esse velho palhaço para fazer uma homenagem, foi preciso Piracicaba fazer isso. Muito obrigado mais uma vez.